Fala meu amigo, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Fábio Gameiro, fundador do canal Velejar é Vida no YouTube. Atualmente eu moro num Brasília 27S, que é este veleiro que eu comprei com várias coisinhas pra fazer, aqui na represa de Guarapiranga, em São Paulo, capital. Meu objetivo com os vídeos sempre foi desmistificar o mundo da vela e mostrar que é um negócio acessível a todos e não é só os Nutella, os ricos, os milionários que podem viver esse lifestyle. E é esse o meu objetivo. Tem muito conteúdo bacana lá no meu canal de graça, de graça, eu não ganho nada pra isso. Mas se você quiser me ajudar, além de me assistir lá, que já me ajuda muito, você pode ajudar aqui, apoiando a partir de 5 reais. Com 5 reais, a cada 3 meses você vai ter um número pra participar de um sorteio e ganhar uma experiência de vela aqui comigo e trazer mais um acompanhante. Apoiando com 10 reais, você já leva 2 números pra participar desse mesmo sorteio a cada 3 meses e trazer um acompanhante aqui. E seus nomes vão aparecer na galeria de apoiadores. Beleza? A partir de 40 reais, já fica um pouco melhor. Você leva 3 números pra participar do sorteio e a cada 3 meses você ganha 3 adesivos exclusivos Velejar é Vida pra você colar no seu carro, na sua casa, no seu notebook, na sua vida inteira. E apoiando com 100 reais, na primeira cobrança você já vai levar uma camiseta exclusiva Velejar é Vida como esta que eu tô usando, que é um tecido de qualidade, molinho e que não fede. E aí, porque tem uns que fede. Esse aqui é muito bom, beleza? Eu uso sempre, suo bastante e não fedo. E além da camiseta, você vai levar 3 adesivos também a cada 3 meses. Você vai levar 3 adesivos, 3 adesivos, 3 adesivos. Então vai fazer até bolo de adesivo. Ah, claro! E além dos adesivos e da camiseta, você vai ganhar 4 números pra participar do sorteio. Então a chance é gigante. Agora, Fábio, o que você vai fazer com tanto dinheiro? O dinheiro serve pra me ajudar aqui a continuar fazendo os vídeos gratuitos pra vocês no YouTube que eu ponho sempre, além de me servir para reformar o barco e poder receber você com mais conforto. Com um encosto para encostar aqui e não ficar encostando no edredom que molhou na chuva. Pra tampar os vazamentos, pra colocar um motor melhor pra gente não ficar na mão. Pra comprar uma churrasqueira, pra comprar café e paçoca principalmente, beleza? Acredito que eu falei tudo. Agradeço o tempo que você perdeu assistindo esse vídeo. E se te interessou, clique lá e nos apoie. E obrigado e valeu. E assista os nossos vídeos no YouTube. Esse é o melhor apoio que você pode continuar dando pra gente. Valeu! Falou!